O que é o governo? O que é o governo? O que é o governo? Vamos lá, então... Eu vi o inimigo. 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 E aí o último jogador vivo e eu dois a iniciar e eu vou morrer agora se eu vou pegar uma top Ok, acho que está muito demais Ok, acho que está muito bom NÃO SE METE COM MIGO! Você lutou bem. Ai, cacete. Spike plantada. Aquele hobby ali, faz o cara olhar o mapa, bacana. Mano, o jogo é muito top, viu mano? Gostei demais, né? Tá fazendo pegar a mãe agora. Deixa eu testar... Essa arma aqui agora. Não tô aprendendo a jogar ainda. Deixa eu ver aqui a minha habilidade especial. Tem com... Achei vários inimigos. Achei vários inimigos. O que é isso? Deixa eu ver... Impostora morta. Caramba. Ai, que bosta, mano. Não sei como é que eu vou fazer isso aqui ainda. Que loucura. Parece que não acaba nunca. Mas alguém tá achando isso? É? Só eu? Então tá. Verdade. Essa aqui é uma lança granada? Ah, uma 12. Vamos ver se ela aqui é boa. É uma lança granada? E aí, que... O que eu vi? Desencargos. Então, deixa eu ver com essa lança? Esse daqui é uma lança granada? Eu tenho que me dar uma lança granada. Isso aqui é outra? Eita porra mano, já era, Spike vem ali, é da hora aqui, caraca, consegui escapar, putz, que pariu, sei nem que foi que eu me mata Tá bacana, tá top, deixa eu ver agora, gostei dessa daqui também, deixa eu ver como é que sai essa daqui Fumaça aqui tem uma variedade de armas que são liberadas, mano, logo de início aqui, é muito top, não tem que pegar no mapa, né, não tem que achar, já consegue comprar ali direto Eu só tenho que aprender a usar os escudos e a usar o LIFE, o LIFE Isso aqui eu não sei se eu... A ordem ali Spike plantada Não se mete comigo Não existe fuga Deixa eu ver se eu quero ir lá Alguma foi plantada, acho que pra ali Isso vai explodir Ah, tá pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver agora Eu não entendi isso, mano, tá com escuro Olha pra mim Não entendi E saiba que eu estou do seu lado. Vamos ver. Vou testar essa daqui. Vou testar essa daqui. Vou testar essa daqui. A pessoa não gosta dela. Hum. Espalhou muito, mas... Assim. Alguns inimigos. Quantos inimigos. Ai, cacete, mano. Último jogador vivo. Magistral. Vento. Me mostra onde ir. Hum. Deixa eu ver. Vou pegar o Z. Isso aqui também. Isso daqui eu acho que ainda não usei. Tem a seleção da dona ponta. Ah, acho que não. Tem a seleção! Tem a seleção. Tem a seleção. aikai. ai cacete mano como o diabo foi que esse cara apareceu aqui do nada só tem que pegar essa bomba agora para pegar tanto essa bomba não tem spike fase de compra pressione ver para comprar não entendi muito o poder dessa daqui vou pegar uma ordem aqui não acredito mas habilidade muito top não se esqueça de se inscrever no canal ai mano deixar o like beleza deixa seu comentário se vocês gostaram desse jogo muito massa gostei demais esse arqueer aqui é muito massa esse aqui é só a primeira fase do jogo não tem os outros modos também vou de novo com essa arma grana grana salvando agora deixa eu ver o que mais tem orb de barreira orb de barreira orb de lentidão não agora não entendi muito bacana ser sem cargas não posso comprar mais coisas para ali sem cargas tem um x aqui é se que você der é é O que é que é que é a espalha? O que é que é que é que é a espalha? agora. Acho que tá pra cá. Não tô vendo, não sei como é que é normal, acho que tá pra cá. Eita porra, cadê? Vai pra cá? Ah, tá bem ali, mano. Ai, feliz, não vi, mano. Parou. Deixa eu ver aqui. Será que eu já vi que tem um funcionamento até um magno aqui? É que ele é bom esse magno? Vamos ver. Não sei como é que usa esse poder. Vamos ver uns vídeos ali. Dá uma olhada melhor como é que usa esse poder dos caras. Não se mete comigo! Tem mais áreas que ficam fechadas e o cara vai lá. Caramba! Mano, presta atenção direito. O que é isso? Ou é? Ah, mano, entendi agora. Entendi aqui, peraí. Vamos apertar aqui, deixa eu ver. Pra baixo. Perto. Um... 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 Aii, eles ganham. Feliz. É, eu não gostei muito dele porque ele não se pareceu que foi mais pra perto. Só tem um envio, essa daqui. Fora uma unha retrátil. Entendi essa. Olha o cara vem. Ah mano, tava atirando pro chão. Última rodada deste tempo. Última rodada, deixa eu ver. Tiro único, mas forte. Deixa eu tentar ver se eu consigo utilizar esse escudo aqui de novo. Ó, esse aqui eu não entendo como é que usa isso. O cara tava com a sniper velho. Vamos ver se ele vai matar. Vai mano, mano, aproveita. Essa barreira ali de fogo. Ai. Na cabeça, na cabeça. Demorou demais, tem que ser rápido. E lá vem esse cara. Conseguiu? Conseguiu, top. Caramba, vocês são péssimos. Troca de lados. Vai pensar que seria a última. Ah, agora você está com a spike. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar essa arma aqui. Essa vez. Ah, troquei de lado. Fiquei sem nada. Ah, voltou em cima. Colocar logo ali. O que tá bloqueado? Deixa eu ver como é que faz pra me bloquear. O que é B para comprar? Ah, tá. É aqui que vencemos. É aqui que vencemos. Não sei como é que faz. Não sei como é que faz. Ainda. Caramba. Não sei como é que faz que tem granada aí. Ah, aqui é tipo uma barreira ali. Ah, cacete. Tinha um cara bem aqui, velho. Bem atrás aqui, mano. Mano, é isso aí, velho. Eu vou botar... Saindo agora aqui. Espero que vocês tenham gostado do jogo. A gente vai trazer lives também desse jogo aqui. Mais vídeos aí pra vocês, beleza? É nóis, valeu. Tchau.